Uma da pente que vem porrada por céu do rei do norte E tirou o velhão e brinquei por ali, criando o norte Como é voada no céu do rei do norte Tirou o velhão e brinquei por ali, criando o norte Essa é a resposta Mano, mas essa pra cantar é foda Eu tô lá em cima, tá ligado?